Começando aqui mais um vídeo de Free Fall Eu tô aqui com meu primo Thiago Fala aí Thiago Olha qual é Vamos aí pra matar esses boot É Pra quem não sabe, eu sou Ouro 4 Meu primo É, é bronze É o primeiro vídeo no Youtube que nós faz E Nós vamos pular na PEC É, vamos pular, vamos lá E nós vamos Ver se nós consegue Fazer mais sabate Não, o qual que matar mais Vai ganhar o presente É, então Quem mata mais Daqui a pouco eu vou chamar minha namorada Ali Mata-se uma Mata-se uma Pessoada Partido Vamos Vamos aqui, vamos Não, 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 não Não tô indo pra fazer não, né Rapaziada, se eu achar uma Sinta Eu vou Vamos Vamos Desenhar aqui Um Dois Um Dois Um Dois Voltar e já foi Vou salvar o cara Que eu vou ficar muito bravo Vou pegar meu ataque Aqui, né? Deixa o bebê Caramba, pra vocês Caramba, pra vocês Caramba, pra vocês Deixa eu matar não, velho Ó, velho Vem, 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 vem Onde você tá? Meu Deus Não, velho O que vai ficar perto? Eu saí Não, não Eu vou sair com o cara Eu vou sair com o cara Eu tô arrependido Eu tô jogado com você Não, não tem Então, rapaziada Vou pegar aqui o outro Desculpa, gente O que vai ficar perto? Eu não pedia esse bebê Eu não pedia Eu não pedia O que é isso? O que é essa capa? Capa, 50 tiros 50 tiros, sobe aí, você que não mata nenhum Está morrendo Tudo bota O que é isso? O que é isso? O que é isso? Caiu O que é isso? Capa, 50 tiros Se vocês não gostaram, não deixe o like Se vocês gostaram, deixe o like Se inscreva Quando eu for Quando eu for E você se inscreve aí Quando nós bater um milhão Eu vou mandar um vídeo novo Muito massa Então falou pessoal Muito bom Obrigado Obrigado Obrigado